Vamos falar agora de seleção brasileira. O time Canarinho ontem reagiu, buscou o empate duas vezes no segundo tempo e fez por merecer o 3x3 lá no Santiago Bernabéu em Madrid. No Amistoso, o Vinícius Júnior foi uma atração à parte. Ele deixou o campo aos 25 minutos do segundo tempo, aplaudido de pé pelos torcedores que lotaram o Santiago Bernabéu. Marcaram pelo Brasil Rodrigo, Hendrick e Lucas Paquetá. Muito feliz, cara. Falou que felicidade única. Agradeço muito a Deus por voltar para o Brasil e fazer a renta final do Paulista. E, cara, estou muito feliz. Felicidade única. Estou muito feliz em poder ajudar a seleção a ter essa oportunidade de representar no país. É um sonho de toda criança, de todo menino que joga futebol. Bom, é aproveitar e levar esse aprendizado para o resto da minha vida, essa experiência desses Amistosos. Eu acho que ficou marcada na minha vida. Vou levar até o fim.